Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Primeiro lugar de feliz dia dos pais aí, aos pais, né? Muitas boas comemorações e também temos aqui a Copa do Mundo da FI de 2023, Vassil Ivanchuk jogando contra Magnus Carlsen, podia ser o filho dele? Aqui o Ivanchuk contra o Carlsen a gente tem aí essa lenda do xadrez Vassil Ivanchuk, ele que chegou a ser campeão mundial de Blitz vice-campeão mundial de partidas pensadas e o ex-campeão mundial Magnus Carlsen é estranho falar ex-campeão mundial, né? Vamos falar o número 1 do mundo e o número 1 do mundo, Magnus Carlsen aqui, né? Primeira partida entre eles dessa quinta rodada, Magnus Carlsen venceu e agora a gente tem aqui a situação onde o Ivanchuk precisa ganhar pra levar esse match aí para o desempate no que é amanhã no caso, né? Então vamos dar uma olhada, Vassil Ivanchuk tem as peças brancas e ele abre aqui a partida campeão do rei e4 Temos aqui e5, cavalo f3, cavalo c6 e agora bispo b5 temos a abertura rei lopes ou abertura espanhola a6, bispo atacado, vamos para a defesa morfe com cavalo f6 e aqui se fosse o Carlsen de brancas jogaria d3 mas o Ivanchuk vai para o lance mais jogado da posição que é o rock bispo e7, nada de capturar peão, torre 1 foi jogado b5, bispo b3, rock foi jogado e se jogar c3 a gente pode ter aqui o Gambito Marshall, hein? que é com o lance d5, aqui seria muito interessante uma partida com o Gambito Marshall onde as pretas entregam o peão aqui em e5 para jogar de maneira bem ativa aqui, né? bispo vai atacar a torre, a dama vai entrar bispo vai trazer peças para o ataque e as brancas tem dificuldade aqui no desenvolvimento é totalmente possível jogar isso de brancas já se sabe como lutar contra o ataque Marshall hoje em dia mas é uma abertura e tanto, né? aqui o Ivanchuk vai para o anti-Marchal vai para o lance a4, temos aqui torre na coluna b peão toma, peão toma e c3 jogado pelo Ivanchuk Carlsen segue com d6, temos aqui d4 o Ivanchuk vai para o centro clássico temos peão toma, peão toma e aqui d5, Carlsen ataca o centro ele é mestre em jogar na abertura d6, d5 e6, e5, c6, c5 Carlsen está na moda fazer isso daí, hein? agora é o seguinte, pessoal esse lance aqui é muito bom, atacando aí o centro e o Ivanchuk prefere avançar cavalo e4, centraliza o cavalo, cavalo c3 temos trocas e bispo f5 segue o desenvolvimento Magnus Carlsen, Ivanchuk joga com h3 dama d7, completa o desenvolvimento das negras conectando as torres, bispo e3 segue o desenvolvimento aqui do Ivanchuk cavalo d8 foi jogado um excelente lance, né? passando o cavalo para o outro lado dando liberdade para o peão de se jogar cavalo d2, o Ivanchuk defende também manobrando o cavalo e agora b4, já imediatamente atacando a base dessa cadeiazinha de peões c4 foi jogado peão toma, bispo toma e Magnus Carlsen joga com c6 pessoal, lance 20 temos aqui uma igualdade até agora uma igualdade que é muito perigosa para Vassila e Ivanchuk porque o Ivanchuk precisa vencer essa partida, né? e a gente vai olhando essa posição e fica difícil de encontrar um plano vencedor para qualquer um dos lados por enquanto então assim, eles finalizaram o desenvolvimento e a gente tem como tema as pretas com o peão passado já aqui na casa de B4 perdão aqui o meu celular pronto, ficou já no silencioso B4 aqui tem um peão passado e as brancas tem aqui uma possibilidade aqui de criar um peão passado no centro já não é tão possível criar, né? se a gente for olhar esses peões colgantes aqui é difícil criar um peão passado esse peão não deixa esse peão não deixa, né? então, de fato me parece aqui que o Magnus Carlsen tem um pouco mais de chances apesar da Barrilda estar dando mais possibilidades aqui para o Ivanchuk Ivanchuk que quase não gastou tempo aqui, hein? está jogando ao toque é um monstro esse Ivanchuk a partida seguiu com o Dama em A4 e agora a torre B7 jogada pelo Carlsen Ivanchuk faz o move the knight back move the knight back volta o cavalo aqui e manobra para a casa de F1 Magnus Carlsen vem trazendo o cavalo aqui para a casa de E6 cavalo G3 manobra bispo atacado sai torre de E em D1 dando suporte para o peão central até aqui tudo bem Magnus Carlsen manobra agora faz o cavalo aqui para C7 Dama B3 foi jogado pelo Ivanchuk e pressão sempre em F7 quem sabe ele está pensando ideias aqui no futuro de jogar um F4 quem sabe ele consegue dar suporte para jogar um F5 tem um bom ataque o Carlsen segue com o cavalo D5 temos agora a torre em A5 pressionando aí o centro torre A7 propõe trocas o Ivanchuk joga com torre de D em A1 torre de F em A8 era tudo que Ivanchuk não podia deixar acontecer esse monte de troca de torre aqui pelo amor de aqui torre toma torre toma temos aí a troca de várias torres e agora o Ivanchuk ele tem menos peças para poder tentar criar um ataque vencedor seguimos com o cavalo em E2 dama em A3 claro propondo trocas Ivanchuk joga com o bispo C1 ataca a dama e o Carlsen claro vai aqui para as trocas e segue com o bispo D3 querendo trocar um pouco mais de peça cavalo F4 foi jogado cavalo toma bispo toma e aqui a gente tem uma partida de 5 peões para cada lado par de bispos para cada lado vamos ver como segue C5 temos aqui peão toma bispo toma E6 tentando criar fraquezas aí para cima do Carlsen rei F8 foi jogado E por F7 o bispo volta para G6 para capturar o peão e o rei tenta entrar no jogo com o rei F1 bispo toma e agora mais algumas trocas bispo toma rei toma e a gente tem esse final onde o Magnus Carlsen tem um peão passado aqui na ala da dama no entanto ele tem uma minoria de 2 aqui contra 3 aqui do Ivanchuk vamos ver como segue rei E2 Ivanchuk vai à luta ele traz o rei aí o rei do Ivanchuk chegou tarde demais esse rei Ivanchuk porque a gente gosta desse rei no meio jogo bispo D4 foi jogado rei D3 temos aqui bispo por F2 e aqui é difícil imaginar o Magnus Carlsen perder já essa posição aqui a gente vai se despedindo de Vassil Ivanchuk porque não tem como perder mais isso daqui poderia ter até como ganhar e o Ivanchuk sabendo disso abandona aqui a partida abandonou porque não adianta empatar então aqui o empate para o Ivanchuk já não serve mais e o Ivanchuk portanto se despede da Copa do Mundo 2023 grande Ivanchuk sai aqui com palmas porque chegou avançou demais na Copa do Mundo chegou na quinta rodada então merece realmente o nosso reconhecimento a lenda do xadrez mundial Vassil Ivanchuk ele que chegou a ser um dos melhores do mundo já década de 90 e tudo mais então e está jogando aqui com muita alegria com muita felicidade isso realmente nos anima muito e nos inspira muito Vassil Ivanchuk o gênio ucraniano jogador que joga com criatividade e tudo mais aqui claro já não já não mostrou o seu melhor xadrez contra o Magnus Carlsen fica difícil de ser criativo né a verdade é essa contra uma máquina praticamente é difícil conseguir ser muito criativo mas jogou bem Ivanchuk aqui provavelmente empataria e vale dizer que empatar contra o campeão do mundo contra o número 1 do mundo assim jogando ao toque igual o Vassil Ivanchuk jogou realmente foi um grande efeito mas ele precisava vencer e provavelmente ele já sabia que ia ser muito difícil né muito bem galera seguimos na Copa do Mundo aqui com as emoções lembrando que amanhã é o dia dos desempates então os matchs que hoje terminaram empatados amanhã teremos aí os desempates e depois retomamos aí na sexta rodada tá bom boas comemorações aí dos dias dos pais para todos vocês muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu Tchau